Exercícios de palmateio. O que seriam exercícios de palmateio? Quando nós vamos para as aulas e falamos para os alunos, hoje nós vamos fazer alguns exercícios de palmateio. E aí eles pensam, mas o que seria exercício de palmateio? Será que nós temos que bater palmas? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Os exercícios de palmateio são realizados na maior parte do tempo nas aulas para melhorar a percepção e a sensibilidade do nadador e da nadadora com a pressão da água. Os exercícios de palmateio nos conduzem às melhores movimentações possíveis para se gerar apoio na água, a pressão hidrostática. Então os exercícios melhoram muito a sensibilidade nas alavancas em todas as angulações. Isso favorece na performance, isso favorece no rendimento do nado em relação à propulsão dos braços. Nós temos uma variação muito grande de exercícios de palmateio que vão fazer com que o nadador, a nadadora, possam ter experiências diversificadas no que se refere às pressões realizadas pela puxada ao longo do deslocamento do nado. Durante todas as fases nos exercícios, nós temos algumas variações que são cruciais para o posicionamento frontal. No caso, os nados que são trabalhados em decúbito frontal. Por exemplo, o nado crawl, o nado peito e o nado borboleta. Porém, os exercícios de palmateio, mesmo sendo utilizados na posição frontal, vai ajudar nesse aumento de percepção do aluno e do aluna e, por sua vez, ajudando também no nado costas. Mesmo porque nós estamos trabalhando a percepção das mãos em relação ao toque na água, em relação às movimentações feitas na fase submersa. Nós temos uma relação muito grande de exercícios de palmateio. Nós podemos executar movimentos em diversas posições para, de fato, trazer experiências para os alunos em relação à movimentação das mãos na água. O exercício de palmateio, geralmente, nós utilizamos, na maior parte dos exercícios, o flutuador. O flutuador vai ajudar a estabilizar o nado. E aí, eu aumento ainda mais essas percepções nos membros superiores, porque eu não tenho a propulsão da perna para enviesar ali a minha percepção. Nós damos ênfase para as braçadas, para os movimentos na parte frontal. É importante entendermos que o posicionamento das mãos no palmateio é super importante, porque vai conduzir o aluno, a aluna a um excelente apoio. E partindo deste apoio, a velocidade do deslocamento vai aumentando. Então, é sempre bom dar uma dica para o aluno, para a aluna. Olha só, quando vocês estiverem fazendo movimentações de palmateio, tentem variar a altura do movimento. Descubra os ângulos que têm mais pressão na água. Isso vai facilitar a fase de apoio do nadador, da nadadora, durante a alavanca. Então, eles vão encontrar o ponto ideal para suas alavancas. Então, isso é muito interessante. O palmateio pode ser associado com outras movimentações. Então, não é só o palmateio para melhorar essa percepção, essa sensibilidade nas alavancas. O que nós fazemos é combinar os movimentos de palmateio, exercícios de palmateio. E a partir dessa combinação, usar outros tipos de estratégia, mudando a área do posicionamento das mãos. Como assim? Nadar com as mãos fechadas, por exemplo. Isso é importantíssimo, porque vai diminuir bastante essa pressão. E, em seguida, nadar com o posicionamento das mãos normal. Isso faz com que o aumento da percepção ocorra de forma significativa. Um outro ponto importante, que também é muito, muito, muito necessário, nadar com as mãos, por exemplo, os dedos separados. Isso também vai trazer uma variação diferente na percepção e na sensação ali do posicionamento da mão, do nadador e da nadadora. Isso também ajuda bastante na descoberta dessa pressão que nós tanto falamos. A pressão hidrostática. Esses posicionamentos são muito, muito, muito importantes. E, obviamente, sempre fazer essa transferência. Então, eu estou nadando com as mãos fechadas. Automaticamente, na próxima série, eu nado com as mãos no posicionamento normal. Isso vai ter uma variação grande de pressão quando eu mudo o posicionamento. Isso aumenta ainda mais a percepção do nadador e da nadadora. Então, esses exercícios são cruciais para melhorar essas alavancas feitas ao longo do deslocamento do nado. Então, isso é muito importante. Então, os exercícios de palmateio, eles têm que estar sempre nas séries. Seja no aquecimento. Em princípio, no aquecimento é uma parte importante, porque é onde eu vou começar a encaixar o nado, encaixar as posições, fazer com que as movimentações fiquem todas nos seus devidos lugares. E, quando nós executamos, ao longo do aquecimento, os exercícios de palmateio, isso favorece no encaixe das braçadas nas séries. Então, isso é muito legal. E outro ponto importante é sempre associar o educativo com uma variação de mão. Então, eu fiz o movimento de palmateio. São movimentos mais circulares. Na próxima série, eu vou dar um exemplo aqui de uma piscina de 25 metros. Então, 25 metros nadando com palmateio. Na volta dos 25, para completar os 50 metros, eu mudo o posicionamento, vou para a mão fechada. Essas variações são muito importantes para a percepção. Então, é legal fazer essas variações ao longo dos exercícios educativos, principalmente no dia que vocês estão fazendo os movimentos de palmateio. Então, variar essas movimentações, esses posicionamentos, é sempre importantíssimo, porque na hora do nado, vocês vão sentir muito uma pressão maior, e é aí que é a hora de encaixar a braçada. Então, esse é o ponto positivo dos exercícios de palmateio. Geralmente, esses exercícios são feitos na hora que nós estamos treinando algum educativo para movimentos propulsivos dos membros superiores. Então, esses exercícios são cruciais para melhorar o rendimento do nado e para melhorar as minhas alavancas ao longo do deslocamento. Bom, pessoal, essa foi a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. E não se esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, para fortalecer o canal, e para fazer com que essas informações vão para as outras pessoas também, para que elas tenham acesso a esse tipo de informação, que vai ajudar muito nessa questão relacionada ao esporte. Forte abraço. Vejo vocês nos próximos vídeos.